Despedida de Vitor Roque da Liga Arena, última partida do jogador em casa diante da torcida antes de partir pra Barcelona, pro Barcelona. Mas será que ele começa como titular? Ó, definição do time fica só pra instantes antes do jogo. Quer saber o provável? Esquela ação, KTO pra partida? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTO pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações. Bora se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do fracão e tá chegando o final desse campeonato brasileiro. Atlético e Santos, Liga Arena, no que vai ser a despedida de Vitor Roque da torcida atleticana em casa, né? Porque ainda tem o jogo contra o Bahia lá, fora de casa, perdão, contra o Cuiabá, fora de casa. A Bahia já foi há duas semanas e aí sim vai ser a última e derradeira partida do Vitor Roque. Bom, por que que eu falo e falei agora há pouquinho que será que Vitor Roque vai começar entre os titulares? Essa é a grande dúvida que a gente tem, porque o Wesley Carvalho na atividade desse sábado, ele não confirmou o time não. Fez mais uma atividade leve, porque deram aquelas 48 horas do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Então ele não colocou em prática a formação do time. Então eu vou de Campinho KTO pra vocês aqui, com duas situações que amanhã a gente vai tentar descobrir se nada fugir das informações que a gente tem, pelo menos por enquanto. Tá só lembrando, né, que o Hugo Moura está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tá fora da partida, não fica nem no banco de reservas. E Vitor Roque na sua derradeira partida na arena. Bento no gol. O trio de zagueiros de Kaká, Tiago Helene, a dúvida entre Matheus Felipe e Kaique Rocha, porque pelas informações que a gente tem, o Wesley gostou muito da entrada do Kaique no jogo contra o Cruzeiro e ele pode pintar entre os titulares. Meio de campo de Eric Fernandinho e Isabel, aquela formação, né, que foi utilizada justamente porque Canóbio e também o Esquivel continuam de fora, os alas com o Edio por um lado e o Christian do outro. E aí lá na frente a outra dúvida entre o William Bigode e o Vitor Roque. Não deve fugir disso não a equipe do Atlético, tá? Um detalhe importante, né, se o Wesley optar por jogar com dois zagueiros, aí pode ser que mude um pouquinho a formação dessa equipe. Mas a tendência é que ele repita o esquema com três zagueiros, vamos ver qual dos dois joga, e se Vitor Roque começa a partida entre os titulares, beleza, gente? Claro que amanhã, né, eu que lute pra descobrir essa escalação, porque realmente o Wesley vai confirmar apenas no dia do jogo. Quando ele confirma antes, a gente sempre tenta trazer pra vocês por aqui. Ó, tá aí o nosso QR Code da KTO, se essa lá, KTO.com tem que pôr o Monique com 20% de desconto pra vocês. O que será que vai dar nesse furacão, hein? O que será que vai dar nesse Atlético de Santos? Eu aposto no furacão. E, aliás, né, sem chances de libertadores, já desde a última rodada, tá valendo uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil pro ano que vem, o Atlético ficando em sétimo, oitavo, né? A gente tá falando em oitavo, porque tem o Fluminense por ali. Bora curtir o vídeo? Compartilha, espalha e sininho de alerta, porque se tiver notícia, vocês sabem. Aqui a notícia não tem hora e a gente volta pra conversar com vocês. Tchau!